Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha vai ser de pipoca. Vamos fazer aqui uma pipoca doce. Minha pipoca doce, gente, é com óleo, tá? Vou ligar aqui a minha pipoqueira. Ai, desliguei o gás. Gente, eu vou ligar o gás aqui. Vou dar uma ligadinha no fogo pra esquentar a nossa pipoqueira. A minha filha pediu pra fazer aqui uma pipoca doce pra ela e eu resolvi gravar aqui um pouquinho da nossa pipoca doce, tá? Como é fácil de fazer. Aí, se você quiser colorir a pipoca, você coloca corante comestível, colorido, né, da cor que você desejar. Mas eu vou fazer aqui só a pipoca doce caramelizada aqui. Tá? Eu coloquei o óleo, vou colocar uma xícara de pipoca. Agora eu vou colocar açúcar. Faz aquela bem docinha. Daquele jeito que você fez. Gente, eu vou colocar aqui mais ou menos meia xícara de açúcar e uma xícara de pipoca. Pra ficar bem docinha, caramelizada. Fogo já tá ligado, já falou? Sim. Agora é só tampar. Vamos tampar. E vamos misturar. Ó, quando ela começar a derreter, daí ela vai ficar em caramelo, né, quando começar a estourar. Então, a gente vai aguardar aqui, quando ela começar a estourar, a gente não pode parar de mexer. E também não pode ficar abrindo, né, porque espirra a pipoca com doce aqui e pode queimar a gente. Ó, agora começou a derreter o açúcar. Vamos misturar aqui pra ela começar a esquentar pra estourar. Ó, começou a derreter o açúcar. Ela começa a esquentar bem, né, a pipoca, daqui a pouco vai estourar. Já começou a estourar o açúcar. Vamos tampar e ficar mexendo. Larga a pipoca ou a pipoca? como está estourando ainda está estourando se quiser dá para fazer mais açúcar então gente agora ela vai ficar assim toda grudadinha quando ela esfriar ela vai ficar toda coladinha daí você mexe que ela desgruda bebezinho está aqui querendo pipoca ela fica uma bola só mas aí aí você pode pegar e desmanchando ela olha que legal fica bem coladinha gente é muito quente a gente tem que esperar um pouquinho para dar umas friadas para começar a comer isso não queima a boca por causa do caramelo olha que legal pegando esses pedaços assim olha olha que dá para pôr uma xícara de açúcar fica melhor não não dá muito doce coloquei meia xícara minha filha está falando que pode colocar uma xícara de pipoca e uma xícara de açúcar que vai ficar mais gostosinha ainda já está dando para comer está bem gostosa gente está isso faça aí na sua casa pipoca piquinha doce pode colorir para dar para as crianças fica uma delícia fique com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau aí já que a pipoquinha que eu mais queria pipoca doce